Mão na mesa, seja bem-vindo, você torcedor goiano. Bem, hoje eu quero analisar e comentar esses dois jogos do meio de semana no Estado de Serra Dourada. Primeiro, parabenizar a iniciativa do presidente Esival Martins, do presidente Marcelo Almeida, um presidente do Goiás, outro presidente do Vila, em relação a essa tonelada de alimentos, essa aposta, e aí eu faço uma interrogação. Nós teremos mais torcedor do Goiás na quarta, diante da equipe do Boa, ou na quinta, no jogo do Vila Nova, diante do Joivir. São dois jogos importantíssimos, são dois jogos muito importantes para os dois times. O Goiás passou pelo Sinop, o Vila passou pelo São Raimundo. Eu penso que nós não teremos da forma que deveria ser a presença maciça do torcedor goiano. Explico por quê. A violência, lamentavelmente, ela está imperando no futebol brasileiro de uma forma que nunca vimos antes. Então, isso é um fato que hoje tem tirado realmente o torcedor dos estádios. Outro detalhe, o futebol goiano, na atualidade, não consegue ter ídolos. Jogadores que, de fato, conseguem levar a massa o torcedor nos seus jogos no estado de Serra Dourada ou em outras praças. E entendo que falta um pouco mais de criatividade em relação aos nossos dirigentes no intuito de poder levar o torcedor. Deveria ter, e não tem, para esses dois jogos, uma promoção para a mulher. Poderia abrir. Mulher não paga. Outro detalhe. Trazer algo mais atrativo para o torcedor goiano. Eu entendo a realização de um evento, de um show sertanejo com cantores conhecidos aqui de Goiânia. Poderia também fazer uma promoção com preços mais acessíveis em relação aos ingressos. Enfim, eu não acredito que teremos um grande público, seja na quarta como também na quinta-feira. Mão na mesa para os nossos dirigentes. Entendo que precisam ter mais criatividade para que as coisas possam acontecer no futebol goiano. Tomara que eu esteja equivocado e que, na sexta, eu possa estar elogiando tanto o Vila quanto o Goiás em relação à presença de público desses dois jogos.